Campeonato Piauiense Sub-17, rodada dupla nas quartas de final. Abertura no majestoso estádio Albertão entre Piauí Esporte Clube e Esporte Clube Timon. No início da partida as duas equipes apostavam em lançamentos. E o Piauí abriu o marcador, o camisa 11 André Júnior. Recebeu o lançamento pela esquerda e bateu forte. O goleiro Mutante deu o rebote. E aí Hermerson, camisa 9, não perdoou. Fazendo o Piauí 1, Timon 0. Eram 8 minutos da etapa inicial. O Timon quase chega ao empate aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Esdras bateu. A bola passou raspando a trave do goleiro Gabel Alves. E o placar final do primeiro tempo foi Piauí 1, Timon 0. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Piauizão Vibrante ampliou. O camisa 11 André Luiz recebeu, dominou e chutou no canto do goleiro Mutante. Piauí 2, Timon 0 com direito. A dancinha na comemoração. Aos 16 minutos, o time de Timon perdeu uma chance incrível. Breno recebeu o lançamento e tentou dribar o goleiro Gabriel Alves, mas ele se recuperou no lance e ficou com a bola. O Piauizão Vibrante quase amplia aos 31 minutos. Jogada trabalhada pela esquerda e o chute, mas o zagueirão Clédinaldo tirou em cima da linha. E o goleiro Mutante ainda fez uma grande defesa nesse chute forte de Daniel, aos 39 minutos do segundo tempo. E foi só. Piauizão Vibrante 2, Timon 0. Com participação nos dois gols, o atacante André Júnior foi o nome do jogo. A gente vem treinando muito forte, com os pés no chão, nossa equipe é muito humilde, a gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém. E hoje foi um dia inesquecível na minha vida e Deus me abençoou muito, só tenho a agradecer a ele por tudo. Integrantes das duas equipes analisaram a partida. O time é muito novo ainda, os caras do Piauí já são Cascudo, Daniel, João Fernando, já é comigo no Garra. E parabéns para eles pela vitória. No futebol a gente, todo o jogo aprende um pouco. E eles que são da categoria de base, sub-17, ganhando experiência, primeira competição, foi de grande valia para a gente. E para eles também, que sirva de experiência para as suas competições, está de acordo com o regulamento, a gente tenta jogar com a base. Na idade a gente jogou com a base inferior, sub-16, mas estão de parabéns até agora, a gente jogou bem, mas infelizmente não ganhou do Piauí. Eu acho que cada partida que vem, cada jogo que vem, a equipe do Piauí, ela vem se fortalecendo, ela vem dando resultado. Mas isso é que eu digo, para ser campeão tem que ser valente, tem que ter garra, tem que buscar e tem que ter força à vontade e perseverança.